Já deu tudo certo, creia. Deus tem visto o desejo do seu coração. Deus tem visto o seu objetivo. Você não é aquele tipo de pessoa que fica sentada no sofá esperando as coisas acontecerem. Você é aquele tipo de pessoa que tem foco, que tem objetivo, que mexe ali, mexe acolá, luta ali e luta acolá. Você é aquele tipo de pessoa que faz o seu corre, sem pisar em ninguém, sem humilhar ninguém, sem mentir, sabe de alguma coisa. Deus vai te honrar. Você vai conseguir chegar em muitos lugares, em muitos lugares que poucas pessoas chegaram. Se você acredita nisso, escreva aqui nos comentários. Eu acredito. Olha, envia essa mensagem para mais alguém. Abençoe alguém e Deus te abençoe. Amém.